Olá, aqui é Diego Managlia e hoje eu vou te ensinar na prática, aqui na tela do meu computador e no meu celular, no mobile, aqui no Android, como que a gente faz para criar um link de pagamento no WhatsApp. Vamos supor que você esteja vendendo algum produto para alguém, seja através do WhatsApp, seja até pessoalmente, você quer criar um link de pagamento para a pessoa fazer o pagamento com o cartão dela, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, enfim, ela escolhe o pagamento ali, o tipo de pagamento que ela vai escolher, que ela vai usar e você vai receber na sua conta ali do Mercado Pago, né? Isso não necessariamente está vinculado ao Mercado Livre, tá? Esse é o Mercado Pago, é o sistema de pagamentos ali do Mercado Livre, do grupo Mercado Livre, mas não tem nada a ver com o Mercado Livre. Então, ó, eu vou para a tela do meu computador, a gente vai ver aqui como faz primeiro no PC, depois no celular, vamos lá. Aqui eu já estou logado na minha conta do Mercado Pago, né? Se você não tem conta ainda, cria uma conta lá, se você tem uma conta do Mercado Livre, automaticamente você já tem uma conta do Mercado Pago e é o mesmo login ali que você vai usar, tá? Então, esse é o painel principal aqui de vendas, né? Tem os atalhos aqui, tá vendo? Criar link de pagamento, é só você clicar aqui, você já vai ser redirecionado para a ferramenta que a gente vai usar. Mas eu gosto de usar aqui essa parte lateral aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó, link de pagamento, você clica aqui e aí tem alguns links aqui que eu já tinha criado, né? Então, vem aqui, ó, criar novo e aí vou colocar o nome do link, esse nome vai aparecer também para a pessoa que está comprando, vou colocar exemplo 1. O preço aqui, vou colocar, sei lá, R$50, e aí ele dá a taxa que eu vou pagar aqui, ó, R$2,50. Você receberá seu dinheiro na hora, pagando uma taxa de 4,99% por venda, ou seja, é mais ou menos aqui 5% que eu vou pagar, então eu posso alterar também essa taxa. Vou abrir aqui numa nova janela, ó, abrir aqui para a gente ver. É, recebimento online, né? Através de crédito, saldo no Mercado Pago, Mercado Crédito, dinheiro disponível, ou seja, todas essas formas de pagamento aqui, ó. Eu vou usar todas essas formas de pagamento aqui, eu vou receber e vai ser 4,99%. Boleto em até 3 dias eu recebo, né? E eu pago essa taxa de R$3,49, isso aqui é uma taxa fixa, não é porcentagem, veja bem, tá? E o PIX é 0,99% eu recebo na hora. Nesse caso aqui, ó, do crédito, por exemplo, eu posso alterar, por quê? Eu posso receber, por exemplo, escolher receber em 30 dias e eu vou pagar 3,99%, uma diferença de 1% aqui que eu vou ter a diferença, né? Ou em 14 dias e uma diferença de 0,5%, tá? Eu vou deixar aqui na hora 4%, a gente vai voltar lá para fazer, terminar o link de pagamento. Começou de novo, né? Então vamos lá. Exemplo 1, taxa, preço, né? R$50. Aqui tem umas opções, né? Primeiro aqui, ó, opção eu posso, é opcional, eu posso colocar uma foto, eu posso colocar uma foto do produto que eu estou vendendo, tá? Esse link eu posso, por exemplo, criar uma vez para um produto e usar sempre, tá? Não é uma, eu não preciso ficar criando o link adoidado para cada venda que eu fizer. Se for o mesmo produto, eu crio uma vez só e aí eu posso vender, posso usar o mesmo link várias vezes. Aqui, ó, eu também posso escolher algumas formas de pagamento que eu quero receber. Mercado Pago ali não deixa eu tirar, mas, por exemplo, cartão de crédito, eu posso tirar. Eu posso, por exemplo, fazer um link para Pix, por exemplo. Ah, o preço à vista para Pix é que a taxa do Pix lá é menor, você viu lá, né? Então eu posso criar uma diferença aí, tipo, ó, pagamento com Pix tem 5% de desconto, aí você manda um link do Mercado Pago, um outro link, né? Aí você pode escolher várias opções aqui, algum código de referência, né? Por exemplo, um SKU, você coloca um código interno aqui e pode criar algumas datas aqui para você receber também. Eu quero, sei lá, fazer uma promoção do dia 1 ao dia 5, né? Então eu posso colocar uma data de vencimento para esse link. E também posso colocar aqui, quando, por exemplo, a pessoa fizer a compra, ela pode ser redirecionada para uma página de obrigado, por exemplo, né? Uma página personalizada que você criou. Dá para fazer isso. Ou se, por exemplo, ela paga com boleto, né? E o pagamento vai ficar em processo, em andamento, vamos dizer assim, né? Processando ali. E aí você pode colocar uma página para dizendo, informando para ela que boletos tem, sei lá, dois dias para compensar e tal, e você só vai enviar o produto ou só vai entregar o produto quando compensar o boleto. Enfim, você pode criar essas partes aqui. Nesse caso aqui a gente não vai criar, a gente vai deixar só o link aqui mesmo com o nome e o preço. Aí você clica aqui, ó, criar e compartilhar. E aí ele já dá um link amigável aqui para você. Você pode compartilhar direto dessa tela aqui ou você pode copiar o link e colocar através lá, colocar no seu site, né? Ou colocar ou enviar para a pessoa. Ou você pode também, ó, aqui embaixo tem um código, um script, né? Para você colocar em HTML na sua página. Vamos supor que você está criando uma landing page ou você tem um site em WordPress. Enfim, você pode copiar esse código aqui. Ele vai criar um botão, tá vendo? Essa aqui é a prévia do botão pagar, né? Com fundo azul, a letra é branca aqui, né? E esse tamanho aqui. Dá para fazer isso também. Beleza, aqui a gente já criou, né? No computador é isso. Agora é só enviar mesmo lá para o seu cliente e você pode receber através do Mercado Pago. Agora vamos partir aqui para o meu celular que você vai ver como é que faz isso no celular. Ó, estou aqui no meu Android, meu celular. Então eu venho aqui em Mercado Pago, né? Vou abrir o Mercado Pago. Ele vai pedir a senha, né? Você pode usar o PIN ou aqui no meu caso a impressão digital. Aí a gente vem aqui no menuzinho, ó. Vai para baixo aqui. Aí você coloca aqui, ó, cobrar. E aí vai ter algumas opções aqui. Você pode cobrar na maquininha, no QR Code, QR Pix, plano de assinatura, enfim. Você vai colocar aqui, ó, link de pagamento. E aí o processo é praticamente o mesmo ali que a gente criou, ó. Está até aqui, ó. Exemplo 1, né? Que a gente criou lá no computador. Vou criar dois aqui. Vou criar mais um, ó. Aqui embaixo, né? Você viu aqui, ó. Criar novo. Eu venho aqui e vou escrever aqui o exemplo 2. Continuar. Ele vai pedir o valor, né? Nessa vez aqui eu vou colocar R$99. As taxas aqui, ó, são as mesmas, tá? Mesma coisa lá do outro, tá? Então a gente vem em continuar. Você pode colocar uma foto. E eu vou colocar aqui, ó. Criar link sem foto. Beleza. Já criou. Tem um link aqui, ó. Tem o link aqui embaixo, mercado pago. Eu posso clicar aqui em copiar, ó. Copiar, né? Ou compartilhar direto aqui no WhatsApp. Vale lembrar também aqui, ó. Em configuração avançada. Eu tenho as mesmas opções lá. Que tem lá no seu computador, tá? Então é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu criei aqui o link sem foto. E criou aqui. Maravilha. Só enviar. Posso criar um novo link aqui. É... Posso ver os meus links aqui. Enfim. Aí fica o seu critério. Viu que é bem simples, né, cara? Não é nada mirabolante. Agora fica muito fácil você parar de vender fiado, cara. Você cria o link ali na hora e manda pra pessoa sem problema nenhum. Olha só. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa um like. Porque aí você vai estar avisando, notificando o YouTube. Falando assim, ó. Esse conteúdo me ajudou. Então, espalha pra mais pessoas. Então, deixa um like aí. E é isso. Eu fico por aqui. Valeu. E aí